Chama-se Tom Finney, tem 29 anos e mudou-se do Norte de Inglaterra para Londres há dois anos e meio. Na semana passada teve um jantar, no mínimo inspirador. Estava sentado na mesa de banho no sábado, e pensei que há um melhor jeito que os políticos vão ao redor e ao redor em círculos, e pensei que talvez fosse uma abordagem mais direta para que pudéssemos ir. Tom rapidamente passou da intenção à ação, pegou no computador e, através de um site dedicado à angariação de fundos, criou uma conta para a recolha de dinheiro para ajudar a pagar a dívida da Grécia. O objetivo era angariar aquilo de que a Grécia neste momento mais precisa, 1.600 milhões de euros. Numa semana, Tom conseguiu 1.600.000, parte dele vindo de Portugal. Tem bastante donantes de Portugal, acho que sim, acho que há mais de 2.000. Eles donaram bastante dinheiro, acho que há mais de 25.000 euros. Nós estamos um pouco longe, mas é mais sobre, não apenas o dinheiro, mas nessa campanha, acho que é sobre como podemos ajudar a Grécia por estimular a sua economia, achando o produto da Grécia. E Tom pensou em tudo ao pormenor, porque caso alcance o grande objetivo, os doadores terão direito a prémios fabricados na Grécia, tudo em prol da economia grega. Então, se você donar 3 euros, você vai receber um postcard da Grécia da Grécia, se você donar 6 euros, você vai receber uma salada feta e oliveira, 10 euros você vai receber uma bota da Grécia liqueira, ouzo, e 25 euros você vai receber uma bota de wine. Eu vou ter que emploiar algumas pessoas na Grécia para arrumar essas coisas, mas isso sempre foi parte do plano de emploiar a Grécia, para estimular a economia dessa forma e, espero, começar alguns novos negócios. A intenção é das melhores e colocou Tom nas bocas do mundo. Ainda assim, ele tem noção de que será praticamente impossível atingir o objetivo, mas descanse quem ajudou ou pretender ajudar, porque para ele não vai nenhum. Bom, infelizmente, quando eu seto a campanha, eu seto a campanha de financiamento, que significa que, se nós chegarmos no objetivo, nenhum donor de dinheiro vai voltar para eles, é refundido se nós não chegarmos no objetivo. Eu espero que as pessoas ainda possam ter um interesse em plato da Grécia da Grécia Por isso, quem quiser contribuir ainda vai a tempo, basta ir à internet e, com uma meia dúzia de cliques, doa três euros para a Grécia. Com sorte, ainda recebe um postal do primeiro-ministro grego. Emanuel Nunes, SIC, Londres.